Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista. Hoje, para fazer a análise bem simples, bem clean, do Grupo Soma, a empresa está abrindo capital. É uma empresa que está abrindo capital, é até bom para a gente dar uma abertura, já falando do IPO, com a faixa indicativa na faixa dos R$ 8,80 até R$ 11,00 por ação. O montante que eles pretendem captar é aproximadamente líquido, 1,3 bi, no preço médio dessa faixa indicativa, que seria de R$ 9,90. A empresa do ramo de moda, marcas bem conhecidas ali seriam Animal e Farm, que são bem conhecidas no Brasil como um todo. O foco é mais em alta renda, mais um grupo AB. E aí, para dar uma ideia, só para ter uma noção da proporção, do tamanho da marca, de como ela é verticalizada, da empresa, não da marca, são oito marcas ali, aproximadamente 1,1 milhão de clientes, 282 lojas, sendo dessas só 25 franquias com a Maria Filó, o restante é tudo loja própria, mais exposição é 2.800 multimarcas, presentes aí, 23 estados, mais distrito federal, e alguma operação em dois estados americanos. Então, assim, daí a gente já começa a ver uma proximidade com outra marca brasileira, mas daí eu vou falar isso mais para frente. 244 das lojas são localizadas em shopping, então bem focada ali, bem focada em centro comercial, em shopping center. Então, isso daí acaba deixando a gente ali já com alguns pontos para olhar da análise, uma vez que a gente está passando por essa questão de Covid, como aquilo ali tem afetado o shopping center, você tem naturalmente aglomeração, então acaba afetando negativamente a operação. Nove aplicativos proprietários de e-commerce, mais o app da Off Premium, que é a marca deles, a operação deles ali que trabalha com outlet, então isso daí é super importante, interessante esse engajamento que a marca tem com e-commerce. Nove centros de distribuição, três fábricas, então a operação bem verticalizada, o que é super positivo para a operação. A análise é bem simples, isso porque a gente tem uma comparável, uma empresa comparável com ela muito próxima, que também está trabalhando nessa ideia de umbrella de brands, de guarda-chuva de marcas, que é a Arezzo. Então, o fato da operação ser bem parecida, ser estrutura verticalizada, bem posicionada em shopping, também com operação em multimarcas, online, fábrica, distribuição, faz com que a gente consiga ter uma análise mais clara e a comparabilidade dos resultados fica muito mais interessante, inclusive aqueles índices que eu não gosto, não costumam usar preços sobre earnings, price, earnings, PE. Esses tipos de análise de prestificação só são válidas quando as operações são muito próximas umas das outras e aqui nesse caso é exatamente isso que a gente vê, o que favorece a gente. Então, para a galera que gosta desse tipo de índice, hoje a gente vai ter um uso desse tipo de índice aqui, justamente nesse comparativo, grupo Soma e Arezzo, que são, na minha visão, bem próximas. Partindo aí para o operacional, a gente poderia entrar mais fundo em cada detalhe, mas eu acho que é mais do que suficiente tendo em vista a proximidade das operações que a gente pegue só os números bases do tipo receita líquida, EBITDA, lucro líquido, não tem necessidade de a gente entrar a fundo avaliando cada ponto porque fica bem gritante a diferença entre as duas. No primeiro trimestre que a gente vê na tela, o resultado claramente mais positivo pela Arezzo, a soma com a EBITDA negativo e prejuízo líquido, a Arezzo com margem afetada, se vocês olharem a análise aqui no canal da Arezzo, você vai ver que a margem foi afetada negativamente, mas com uma operação muito mais sólida, as margens muito mais sólidas, mostra muito menos resiliência do grupo soma nesse primeiro momento e aí sim afetado pelo Covid. Para a análise dos índices de preço, a gente pega 2019, por quê? Usados os índices de precificação, isso tira a pressão do Covid, porque o fato de uma empresa ter reagido um pouco pior, um pouco melhor do que a outra durante o Covid não quer dizer propriamente que a operação é pior ou melhor, quer dizer que talvez tenha enfrentado aquele momento de um jeito um pouquinho mais tenso, um pouquinho mais difícil, então de qualquer forma a gente pega 2019, que foi um ano mais padrão para todo mundo e a gente vê ali claramente que o operacional dela são próximos, a gente consegue ver isso ali pela receita líquida, que é consideravelmente parelha uma com a outra, a Arezzo ainda com um delta a mais, uns 300 milhões a mais, mas ainda assim muito parelha, e ali quando a gente olha em todas as medidas de precificação, independente da faixa de preço que sair a precificação do grupo soma, a gente vê que sai mais cara a ação do grupo soma, além disso, se a gente olhar as margens operacionais, a gente vê claramente que as margens são piores, mais fracas, dado que a gente está falando aí do mesmo setor, virtualmente o mesmo setor, as margens são mais fracas, o que demonstra, ele denota uma eficiência operacional menor no que tange o grupo soma. Isso daí eu acho que é claramente muito positivo, tanto a análise do primeiro trimestre de 2020, quanto a análise de 2019, através dos índices, inclusive vendo a precificação, que a Arezzo está consideravelmente na frente. Quando a gente olha em alavancagem, a Arezzo está com caixa líquido, pequeno, mais caixa líquido, o grupo soma vem aí com uma alavancagem de uma vez sobre dívida líquida sobre EBIT, não é preocupante, não é preocupante, mas é mais um ponto positivo a favor da Arezzo nesse comparativo. O market cap e aí o valor de mercado das ações, à medida que o preço desse IPO for fixado mais próximo da faixa indicativa, a gente vê que a empresa acaba tendo ali um valor igual ou maior do que a Arezzo como grupo, como um todo, e isso daí eu não sei muito bem qual é o sentido desse market cap maior do que a Arezzo, uma vez que a gente tem uma operação que, visivelmente, pelo demonstrado aqui, não é melhor do que a Arezzo. Então, basicamente, é um no-brainer para mim, não tem muita dúvida aqui na análise, por isso uma análise clean, simples, tranquila, não gosta de encher linguiça, está disposto a investir no setor? Acho que colocaria, acho não, colocaria tudo em Arezzo, Arezzo tem carteira, inclusive, a RZZ3, é melhor posicionada, é melhor gerida, está pronta para pegar esse período próximo de terra arrasada, onde vão ter várias empresas ali que vão estar dispostas ao M&A, uma vez que vão estar com problemas de liquidez, solvência e por aí vai, a gente já tem falado isso, inclusive, na análise da Arezzo, a Arezzo deu uma entrevista recentemente também, o Alexandre Birman, falando sobre essa possibilidade de partir para o ataque, e o plano estratégico de Umbrella Brands, de guarda-chuva de marcas, parece consideravelmente mais sólido e mais embasado do que no caso aqui, uma vez que a gente tem justamente uma operação muito mais sólida, muito mais resiliente, tá? Dúvida? Eu estou sempre no Insta, ou me vesti com sim, só ir lá falar comigo, não tem nenhum problema, sempre responde direct message, e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa, opera como mero detalhe, até a próxima análise.